Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa recatada e do lar E mais se deu mal, comigo não rolou Da escola que ela veio Eu fui professor, se tu quer dinheiro e vá trabalhar Não sou o teu pai, eu não vou te bancar Já amanheceu e pode ir embora Já tenho Uber te esperando lá fora Foi um prazer e já pode ir Te der saudade e eu ligo pra ti Já amanheceu e pode ir embora Já tenho Uber te esperando lá fora Foi um prazer e já pode ir Se der saudade e eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa recatada e do lar E mais se deu mal, comigo não rolou Da escola que ela veio Eu fui professor, se tu quer dinheiro e vá trabalhar Não sou o teu pai, eu não vou te bancar Já amanheceu e pode ir embora Já tenho Uber te esperando lá fora Foi um prazer e já pode ir Foi um prazer e já pode ir Te der saudade e eu ligo pra ti Já amanheceu e pode ir embora Já tenho Uber te esperando lá fora Foi um prazer e já pode ir Te der saudade e eu ligo pra ti Balança, que é sucesso! Ó, dá um balanço bom! Ela não, Vivo! Um beijadente como o sol Teu abraço quente é meu lençol Um tempo aqui não passa sem você O último que custar, espero Quando eu te encontrar, só quero Mas na vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor ao seu lado, seja onde for Tudo que você sente ao mim ter Também sinto amor como você O resto só o tempo vai dizer Nosso chamega é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você é especial Posso virar carnaval Com você nota 10 não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nosso amor já pede bis Pronto amor e sem raiz Bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamega é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você é especial Posso virar carnaval Com você nota 10 não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nosso amor já pede bis Pronto amor e sem raiz Bom mesmo é amar e ser feliz Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor ao meu lado, seja onde for Amor ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao mim ter Não me sinto amor como você O resto só o tempo vai dizer Nosso chamega é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você é especial Posso virar carnaval Com você nota 10 não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nosso amor já pede bis Pronto amor e sem raiz Bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamega é bom demais Adoro amor que a gente faz Com você é especial Posso virar carnaval Com você nota 10 não tem igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Nosso amor já pede bis Pronto amor e sem raiz Vou mesmo é amar e ser feliz Vou mesmo é amar e ser feliz Pensa que eu vou oferecer pro meu amigo Michel Para Amanda, pra viajar Um abraço meu amigo Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Liguei pra perguntar E foi divertido Me traí Cala a boca pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie E que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata É o ramo do alastê pra mim Acaba a restarão, viu? Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Mas a sua história não vai acabar bem Aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Liguei pra perguntar E foi divertido Me traí Cala a boca pois estava aqui Quando ele sim Falou da lingerie E que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata A Luzon 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 Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Faz tanta beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta O que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Tem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado Engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro O que eu quero é você Só quero é você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado Engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro O que eu quero é você Só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Por que você Você me dá atenção Então escuta O que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Tem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou o meu peito Ele disse vaqueiro Meu pai é doutor Advogado Engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro O que eu quero é você Só quero é você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito Meu pai é doutor Advogado Engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro O que eu quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Música Foi o meu pai Que me fez assim Desmantelado E raparigueiro A minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho de doutor Foi o meu pai Que me fez assim Desmantelado E raparigueiro A minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só assédio Noite e dia No meio da putaria O juninho estourou Tô arrumado Só com as tops do meu lado Eu sou playboyzinha famada Onde eu chego tem alô Alô pra mim Pegou um doutorzinho Alô pra mim Pegou um doutorzinho Tô conhecido como filho de papazinho Foi o meu pai Que me fez assim Alô pra mim Tô arrumado Tô conhecido como filho de papazinho Nosso WhatsApp é 619-8560-7464 Fala com o Júnior E dá pra ver de longe Que tem vaquejada A poeira sobe O chicote estrala Mulher pra todo lado De bota e chapéu Tem loura, tem morena Dos olhos cor de mel Logo tô chamando Pra correr o gado Vaqueiro bebendo Cavalo selado A mulherada grita Da arquibancada Bebendo uísque Cerveja gelada E o vaqueiro Corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chegar na paixa Derruba boi do chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chegar na paixa Derruba boi do chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Corre dentro da pista Corre dentro da pista Corre dentro da pista Corre dentro da pista O chicote estrala Mulher pra todo lado De bota e chapéu Tem loura, tem morena Dos olhos cor de mel Logo tô chamando Pra correr o gado Vaqueiro bebendo Cavalo selado A mulherada grita Da arquibancada Bebendo uísque Cerveja gelada E o vaqueiro Corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chegar na paixa Derruba boi do chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chegar na paixa Derruba boi do chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Hoje é sexta-feira Eu vou pegar meu paredão Vou te levar novinha Pra escutar o gemidão Eu me amarro No teu jeito Tu descendo até o chão Vê que tu tá querendo Quer sentir meu pancadão E todo final de semana Eu me encontro com a boizada Tocando o balanço bom Tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir o forrozão Gatinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir o forrozão Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Eu vou pegar meu paredão Vou te levar novinha Pra escutar o simpatidão Eu me amarro no teu jeito Eu me amarro no teu jeito Tu descendo até o chão Vê que tu tá querendo Quer sentir meu pancadão E todo final de semana E todo final de semana Eu me encontro com a boizada Tocando o balanço bom Tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor Gatinha vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Agora faz o gemidão E vem curtir o meu forrozão Forrozão, balanço bom Grava na ao vivo, hein E com qualidade Gatinha vem fazer amor E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?